Muitas vezes nós não celebramos todas as datas, lembramos do Natal, lembramos da Páscoa, falamos da ressurreição, o Natal do Nascimento de Jesus Cristo, falamos sobre o Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a vida da igreja lá em Atos, mas existem outros acontecimentos durante a história que são tão especiais quanto, e tem também um significado muito importante para nós. Agora, nessa próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, nós vamos aí celebrar, comemorar 502 anos da Reforma Protestante. Às vezes você nunca ouviu falar disso, você deve estar fazendo essas perguntas, o que que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que que isso vai alterar na minha vida, pastor? Por que que você traz um tema que aconteceu há 502 anos atrás? Pelo simples fato da importância que ele traz para a nossa vida, e quando olhamos para a Palavra de Deus e caminhamos com relação a ela, e isso eu quero falar com você nessa noite. Um homem chamado Lutero, era um monge da igreja católica, ele começou a olhar para a Bíblia e entender a Palavra de Deus, e ele via discordâncias entre o que ele lia na Bíblia e com o que a igreja pregava. Na época, Lutero teve uma ação corajosa. Lutero afixou na igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. 95 teses que ele levantou mostrando a incoerência entre o que a igreja pregava e o que o Evangelho destacava. Lutero era um homem muito capacitado, Lutero era um homem muito estudado, era um professor, e ele começou a buscar ao Senhor, conforme a igreja dizia, e ele fazia as suas peritências, ele fazia as suas orações, e parece que ele se aproximava de Deus pelo medo, e não pela satisfação de um Deus que cuidava dele. Então aquilo começou a trabalhar no coração de Lutero, e ele começou a se indignar com aquilo, e mergulhou na Palavra de Deus como nunca. E principalmente pelas cartas do apóstolo Paulo, de forma especial, a carta aos Romanos, Lutero começou a entender o verdadeiro Evangelho, que durante os séculos tinha sido deturpado. Então Lutero, ao fixar as suas 95 teses na porta da igreja, ele chama as pessoas para o debate, muitas vezes a gente pensa que isso tudo aconteceu para que houvesse uma cisão da igreja, mas não foi isso. Inclusive, o parágrafo introdutório das suas 95 teses, Lutero chama as pessoas para o debate, chama as pessoas para conversar sobre as suas 95 teses. Ele até desafia aqueles que não pudessem estar presentes, que mandassem suas cartas, representando suas perguntas, seus questionamentos. Ele queria debater, ele queria reformar a igreja, mas a gente sabe que no decorrer dos anos, nas décadas seguintes, outros homens se levantaram, por exemplo, Zwinglio, ou então João Calvino na Suíça, que é tão importante para nós que somos presbiterianos, que realmente fizeram algo ainda maior do que Lutero propôs. Mas a igreja não aceitou isso e a igreja, na verdade, não tolerou aqueles homens que eram, que são chamados hoje dos reformadores, porque propuseram as bases da reforma protestante. Qual nós vamos celebrar? 502 anos, nós vamos ver a importância disso. Mas tudo nasceu com esse homem Lutero. Lutero, Lutero, ele via as indulgências. As indulgências eram documentos, que eram assinados por bispos, ou até mesmo pelo próprio Papa, e ao comprar esses documentos, a pessoa poderia ter os seus pecados absolvidos. Então, eles acreditavam que a pessoa ao morrer, ia para um trânsito entre o céu e a terra, chamado purgatório, e ali ele tinha a oportunidade de expurgar os pecados que ele havia cometido durante, em vida. E ao adquirir esses documentos, a pessoa viva achava que ao adquirir esses documentos, ele absolvia os pecados dessa pessoa que estava em purgatório. Havia até uma música muito interessante, da época, que dizia o seguinte, a tradução dela, assim que uma moeda no fundo do cofre cai, uma alma do purgatório para o céu vai. Ou seja, assim que a moeda cai no cofre, e o tintilar das moedas, uma alma sai do purgatório e vai ao céu. E Lutero começou a ficar incomodado, porque a Bíblia não falava isso. A Bíblia não falava que a salvação era por obras. A Bíblia deixava bem claro que a salvação era pela fé, a graça do Senhor, a justificação vinha por meio da obra sacrificial de Jesus Cristo, vicária, substitutiva de Jesus Cristo na cruz, por cada um de nós, então Lutero é levantado, junto com outros reformadores, então acontece a grande reforma protestante, que foi a cisão da igreja. E hoje, o que nós fizemos aqui, é um resultado dessa reforma. Eu não costumo dar títulos às minhas mensagens, mas hoje eu vou dar um título. Se eu pudesse chegar ao mais próximo, seria o seguinte, em reforma, desculpe o transtorno. Em reforma, desculpe o transtorno. Você já foi em algum lugar em que está em reforma e as pessoas, para que você não fique brava com elas, porque a reforma pode demorar um tempo, eles colocam lá uma plaquinha em reforma e já pedem desculpa. Desculpe o transtorno, porque sempre quando está em reforma existem adaptações, você não pode passar por ali, você tem que passar por outro lugar, tudo está muito bagunçado, sujo, e é mais ou menos isso. Não é que nós celebramos 502 anos de reforma, é que nós não precisamos continuar em reforma. Na verdade, o grande lema da reforma é igreja reformada sempre reformando. Nós precisamos estar em reforma. E eu chamo a você, eu chamo a mim, eu chamo a nós como igreja a entrarmos em reforma. Nós estamos em reforma. Aqui estão pessoas que estão em reforma. Você já fez reforma na sua casa e continuou morando nela? Você está num lugar onde está tudo meio bagunçado, tudo muito desconfortável. Mas sabe que a igreja é o lugar de pessoas que estão em reforma. Nós estamos em reforma, nós somos pessoas imperfeitas. A igreja é lugar de pessoas que admitem suas imperfeições. Os perfeitos não estão aqui, os perfeitos estão lá fora. Você já viu, às vezes você mesmo convidou alguém para ir para a igreja e falou assim, ah não, lá está cheio de gente perfeita, eles são sempre bons e tal. Ele não entendeu nada do que é igreja. A igreja faz parte de pessoas imperfeitas. Se pudéssemos, eu sempre falo isso, se pudéssemos colocar uma placa lá fora, colocaremos assim, seja bem-vindo, se una aos imperfeitos. Você que é imperfeito, seja bem-vindo, una-se a nós. Mais um imperfeito em nosso lugar. Se você admite suas fraquezas, venha até Cristo. É assim que funciona. E os reformadores, séculos em diante, décadas em diante, melhor dizendo, eles foram formatando os pilares do que eles criam e que nós professamos hoje. São verdades inegociáveis para mim e para você. São verdades, slogans, frases que realmente comprovam o que nós cremos. Na verdade, são chamados de os cinco solas da reforma protestante. Nós vamos projetar aí algumas figuras. Não são figuras oficiais da reforma. Eu só escolhi algumas figuras para ajudar eu e você a entendermos elas e fixarmos elas. E eu quero aqui, de forma bem rápida, passar por esses cinco solas da reforma protestante, que são frases ou slogans, como eu falei, em latim, que reafirmam o que nós cremos. O primeiro, o primeiro desses solas, é o sola scriptura. Que é o somente a escritura. Somente a palavra de Deus. E tudo nasceu assim, quando Erasmos, no ano de 1516, publicou a primeira versão do grego. Então, tiveram acesso às pessoas. É muito engraçado porque em 1516, a primeira versão do grego foi publicada e foi divulgada. Mas no ano seguinte, em 1517, Lutero afixa suas teses. E ali é o grande marco do nascimento da reforma. Por quê? Porque a palavra de Deus começou a se popularizar. Até mesmo Lutero, sabendo disso, ele era muito capacitado e começou a traduzir os textos bíblicos. Ele ficou anos escondido traduzindo os textos bíblicos para que o povo pudesse ler a Bíblia. E nós aqui encorajamos a todas as pessoas a lerem as Bíblias. Hoje, nós vivemos num país em que temos várias versões de Bíblia. São várias versões e nós somos privilegiados. Mas não adianta termos as Bíblias na nossa gaveta, se nós não a lermos. E aqui, ele dá essa ênfase de que a palavra de Deus deve ser a final e decisiva autoridade para discernir e ensinar as verdades eternas. Eu convido você a abrir a palavra de Deus, então, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No capítulo 3. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ele diz toda a escritura. Olha para mim. Toda a escritura quer dizer de Gênesis, Apocalipse. Quer dizer Velho Testamento e Novo Testamento. Nós temos que aprender a ler as escrituras. Mas tem muitas pessoas se relacionando com Deus, mas não passando pelas escrituras. Sabe que Deus não usa de atalhos. Não existe um aplicativo que você vai baixar na sua mente e a Bíblia vai entrar como um todo. Não. Você tem que ler a palavra de Deus, meditar nela todos os dias com constância. Se aprofundar na palavra de Deus. Mas muitas vezes nós terceirizamos isso. Você está aprendendo a palavra de Deus? Estou aonde? Estou indo na igreja. Todo domingo eu vou na igreja e vou na célula. Não terceirize o aprendizado da palavra de Deus. Por isso que um dos solas é o solo da escritura. Somente a escritura. Porque na época de Lutero e dos reformadores. Havia outras autoridades. A autoridade humana acima da autoridade da palavra de Deus. E muitas vezes o que um homem falava. Ou até mesmo como instituição ou igreja falava. Era, tinha mais veracidade. Ou tinha mais peso do que a própria palavra de Deus. Nunca pode acontecer isso. A palavra de Deus, como nós dissemos aqui. É a nossa única regra de fé e prática. Ela tem que conduzir a nossa vida. Ela tem que conduzir o nosso culto. Ela tem que conduzir as nossas decisões. Ela tem que conduzir o nosso relacionamento com Deus. E até mesmo com o próximo. Por isso que aqui na igreja central. Você nunca viu e nunca verá. Um pastor que vai subir aqui e falar assim. Olha gente. Não vou pregar a palavra de Deus não. Eu tive um sonho tão legal. Eu acho que eu vou pregar em cima do meu sonho. Olha, eu tive uma visão assim assada. Eu acho que eu vou pregar em cima disso. Não. Porque a palavra de Deus é que tem autoridade. E o que nós profetizamos aqui. O que falamos. Está baseado na palavra de Deus. No conhecimento da palavra de Deus. Então não terceirize isso. Assuma para você. Abre a sua Bíblia. Mergulhe nela. Se você precisa de ajuda. Júlia, fale com o seu líder de célula. Fale com nós, pastores. Nós não vamos poder ler a palavra de Deus para você todos os dias. Mas podemos ensinar os caminhos. Podemos te dar estratégias. Para que você leia a palavra de Deus. Então, estava acontecendo isso. E ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Nossa tradução no português fala inspirada. Que é a inspiração. Que é inspirar. Para dentro. Mas na verdade, o termo original aqui é diferente. É expirar. A palavra de Deus, eu posso traduzir como o hálito do Senhor. A palavra de Deus é o hálito de Deus. Ou seja, quando você abre a palavra de Deus. O hálito de Deus vem sobre você. Ele te inspira. Ele fala contigo. Não há nada mais precioso do que você ter tempo com a palavra de Deus. Quantas vezes nós somos desafiados a orar a palavra de Deus. Há poder nas palavras que estão aqui, nas promessas. Em quantas situações Deus nos ampara. Deus nos levanta. Deus nos fortalece. Porque é a palavra de Deus. Abra agora em Gálatas. Gálatas capítulo 1. Versículo 6 e versículo 7. Gálatas 1. Versículo 6 e 7. Quando também o apóstolo Paulo fala as igrejas ali da galáxia. E ele está admirado. Ele fala. Admira-me que estás passando tão depressa. Daquele que vos chamou na graça de Cristo. Para outro evangelho. O qual não é outro. Senão que há alguns que vos perturbam. E querem perverter o evangelho de Cristo. Olha o versículo 28. Mas ainda que nós. Ou mesmo um anjo vindo do céu. Vos pregue o evangelho. Que além do que vos tenho pregado. Seja anátema. Ou seja. Esteja debaixo da maldição do Senhor. Ele fala. Não pode ser acrescentado nada. Não pode ser tirado nada. A palavra de Deus é a revelação. Olha aqui para mim. Não existe revelação continuada. Deus já deu a sua revelação na palavra de Deus. Mas muitas pessoas às vezes falam assim. Não. Deus falou comigo. Mas precisa de uma confirmação. Confirmação do que? Você está da palavra. O que você precisa de confirmação? Ela é inspirada. Não podemos acrescentar. Nem tirar nada dela. É a palavra de Deus. Por isso que. A escritura. Tem que se valer da sua autoridade. Sobre qualquer autoridade humana. Você viu aqui. O que as pessoas se comprometeram. A ser submissas à liderança. Enquanto a liderança. For submissa à palavra de Deus. Essa é a condicional. Essa é a condicionante. A palavra de Deus. O espírito. Não fala em formas que são independentes da escritura. Você quer que Deus fale com você? Eu creio que Deus pode falar de forma audível. Mas eu vou te falar uma estatística aqui. Eu sou. Eu sou. Da área de exatas. E gosto muito disso. Mas se Deus falar dez mil vezes. Uma vez ele fala audivelmente. As outras nove mil. Novecentos e noventa e nove. Vai ser pela palavra de Deus. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Mergulhe nela. Somente a escritura. Ela tem a autoridade máxima. Sobre a nossa vida. E a palavra bíblica. E não a experiência espiritual. É o teste da verdade. Às vezes nós temos. Experiências místicas. Espirituais. Mas nós temos que ver o teste da verdade. Que passa pela palavra. Passa pelas promessas de Deus. Somente a escritura. Somente a palavra de Deus. Segundo Sola. Solos Cristos. Somente Cristo. Aqui. Os reformadores falam da mediação. Quem era o mediador? Lutério, os reformadores. Calvino, Zwingli. Outros nomes. Todos começavam a ver que. A igreja colocava outros mediadores. Por melhor que essas pessoas fossem. De conduta libada. De realmente. Exemplos de fé. Mas elas não são. Diferenciadas. Elas não tem algo especial. Que eles deixem. Num patamar diferenciado. Do que eu e você podemos ter. O único mediador. Entre Deus e os homens. Chama-se Jesus Cristo. E ele fez essa mediação. Quando ele foi para a cruz. Quando ele morreu na cruz por nós. Ele que derramou o seu sangue. E por mim e por você. Ele é o nosso único mediador. Mas nós precisamos em reforma. Lembra? Em reforma. Desculpa o transtorno. Quantas vezes. Nós não vimos. E nós. Colocamos algumas pessoas. De forma mais especial. Se eu chamasse aqui. Alguns pastores. De renome nacional. E colocasse eles aqui a frente. E colocasse outros pastores. Que você não conhece. E falasse. Venha. Escolha um pastor. Para receber oração. Algumas pessoas. Escolheriam um ou outro. Baseado na experiência que eles têm. E não baseado no Deus que eles servem. Parece que precisam de um mediador terreno. Enquanto mediador. O único mediador. Nosso. É Jesus Cristo. Abrem atos. Livro dos atos apóstolos. No capítulo 4. Atos 4. Versículo 12. Diz o seguinte. Atos 4. Versículo 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Em nenhum outro. Porque abaixo do céu. Não existe nenhum outro nome. Dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em outro nome. Não há alguém que possa interceder por mim. Ou por você. E. Os reformadores começaram a entender. Então eles falaram assim. É somente Cristo. Somente Cristo. É por isso que nós oramos aqui. E você que é novo na fé. Às vezes não se percebeu. Na importância de no final das nossas orações. Nós falamos em nome de Jesus. Você não ouviu a gente falar em nome de alguém famoso. Ou em nome de algum pastor aqui. Ou em nome de alguma coisa. Não. Em nome de Jesus. É Ele que tem toda a autoridade. Porque a palavra do Senhor diz que Ele rasgou o véu de cima a baixo. Ele que abriu esse novo caminho pelo seu sangue. Pelo seu sacrifício. E pela sua ressurreição. Nos fez assentar em regiões celestiais. Por meio dEle. Somente Ele. Hebreus capítulo 9. Versículo 12. Eu não preciso abrir. Mas fala que o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Não precisa fazermos sacrifícios. E na época. E muitas vezes ainda hoje. Pessoas acreditam que precisam fazer penitências. Pagar promessas. Quem sabe aceder uma vela para isso. Fazer alguma coisa para aquilo. E hoje em dia nós estamos assim também. No evangelho barato. Que achar que eu faço jejum. Eu vou alcançar alguma coisa. Ou que eu faço isso. Ou que eu faço aquilo. Eu sou merecedor de alguma coisa. Certa vez foi atender uma pessoa. Ele chegou assim. Olha pastor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu falei. Por quê? Ah. Porque a minha vida está de mal para pior. Eu falei. Tá. E daí? Porque mal para pior. Tem um monte de gente que está mal para pior. Ele falou. Não. Você não está entendendo. É que eu faço isso. 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 Isso de bom. E daí? Não. O senhor não entendeu. Pastor. Eu faço. Eu vou na igreja. Não falto. Comecei a frequentar a cela certinho. Pode perguntar para o meu líder de cela. Não faltei esse último mês. Eu fui todos os dias. Eu sei até os estudos para falar para o senhor. Eu falei. E daí? Não. O senhor não entendeu. Eu sou quase que um exemplo. Vocês vão fazer eu virar pastor daqui a pouco. Tanto diz que eu venho aqui na igreja. Estou servindo e tal. Porque a pessoa acredita. É porque por muito fazer. Ela é merecedora de alguma coisa. Somente Cristo. Segundo a Coríntios. Quando Paulo fala aos Coríntios. Capítulo 5. Versículo 21. Fala que Jesus se fez pecado por nós. Ele assumiu a minha sua responsabilidade naquela cruz. Ele tomou o nosso pecado. E você imagina quando ele estava no Getsemane ali. Ele estava sofrendo. Ele disse que ele suava sangue. E ele faz a seguinte oração. Se for possível passa de mim esse cálice. Mas ele toma aquele cálice da ira de Deus. Sobre o seu corpo. E ele se faz pecado. Ele se faz enfermar para o nosso pecado. Para a nossa justificação. Somente Cristo. Solos Cristo. Nós temos que celebrar a vida de Cristo. Sua morte. Sua vida. Sua morte. Sua ressurreição. Ela é razão da nossa justificação. Nada precisa ser acrescido. João Batista diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um Cordeiro sem defeito. Sem pecado. Sem mácula. E havia ali. Quando Jesus nasceu. Os Evangelhos mostram que. Anjos foram anunciar o nascimento de Jesus para pastores. E aqueles pastores naquela região. Eram pastores especialistas. Preste atenção. Especialistas em cuidar de cordeiros. Que eram levados para serem sacrificados no templo. E esses cordeiros não podiam ter nenhum defeito. Nenhum defeito. O mínimo defeito que eles tinham. Eles eram descartados. Mas os cordeiros perfeitos. Aqueles pastores cuidavam. Quando aqueles anjos aparecem para eles. Eles eram como se fossem especialistas. Eles sabiam. Eles tinham um olho clínico. Para ver se aquele cordeiro era perfeito. Então os anjos falam. Eis que o Cordeiro de Deus nasceu. Cordeiro perfeito. Aquele que foi sacrifício pelo meu. Isso é pecado. Uma vez por todas. E diz o texto que ele rasgou. Escrito de dívidas. Que pesava sobre mim e sobre você. Terceiro sola. É o sola gratia. Somente a graça. São palavras em latim. Somente a graça. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Efésios. Você estava em Atos. Nós lemos Gálatas. Depois de Gálatas. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 1. Diz. Ele nos deu vida. Estando vós mortos. Os vossos delitos. E pecados. Nós estávamos mortos. Mas ele nos deu vida. Versículo 8. Porque pela graça. Vamos ler juntos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Para que ninguém se glorie. Porque nós somos salvos. É mediante a graça. Por isso que os reformadores falaram. Somente a graça. A graça é que nos salva. Não são as obras. Não é por muito fazer. Ou por deixar de fazer algumas coisas. Que nós seremos salvação. Por melhor que tenhamos de vida. Que ninguém vai alcançar a sua própria salvação. Se não for a graça regeneradora de Jesus Cristo. Sobre a nossa vida. Então se você foi alcançado por Deus. A graça do Senhor te alcançou. Certa vez Jesus contou uma parábola do filho pródigo. E você sabe que aquele filho mais novo. Largou a casa do pai. Pegou a sua parte na herança. E gastou tudo. Assolutamente. Diz o texto que ele se encontrou cuidando de porcos. E ele desejava comer. Comer dos porcos. Tal era a necessidade que esse homem estava passando. Pobreza. Extrema. Desprezo. Então diz o texto. Na minha tradução diz. Vírgula. Caindo em si. Ele se levanta e diz. Vou voltar para a casa do meu pai. Esse caindo em si. Na vida do filho pródigo. Do filho mais novo. É como se dissesse. A graça do Senhor. Então o alcançou. O levantou. O regenerou. O fez lembrar. Do amor de Deus. E ele falou assim. Eu preciso voltar para a casa do pai. Sabe que é isso que a graça faz. Não foi alguma coisa que aquele jovem chegou ao conhecimento. Não foi alguma coisa que ele chegou à conclusão. Mas foi a graça do Senhor que nos alcança. Sabe que eu e você estamos aqui nessa noite. Já mostra o quanto Deus nos ama. É a graça do Senhor que nos alcançou. Essas pessoas que vieram aqui. Na história da vida delas. A graça do Senhor. Quem sabe tem nome. Tem nome de Maria. De João. De José. Que alcançou. O líder de cela. Que o abraçou. Alguém que ligou para ele. Alguém que convidou ele para a célula. Alguém que convidou ele para a igreja. É a graça do Senhor. Multiforme graça do Senhor. É Deus alcançando as pessoas. Por isso que os reformadores falaram. Somente pela graça. Somente a graça. A graça é a única causa e suficiente da nossa salvação. Nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Ou porque deixamos de fazer alguma coisa. Mas é a graça do Senhor. É o favor que eu não mereço. Não há nada em mim que eu mereça. Mas Deus me alcança. Me regenera. Me chama para a salvação. É a graça. Um Deus gracioso. Um Deus que não pede nada em troca. Nós cantamos aqui. Que amor é esse? Que não pede nada em troca. Que não nos cobra nada. Pelo contrário. Que nos se doa para nós. Se doa. Se doa. Sempre se entrega para mim e para você. Que amor é esse? É um Deus gracioso. É o Deus da graça. Quarto sola. Sola feed. Somente a fé. É o escudo da fé que está aí representado. Somente a fé. Eu quero agora que você abra em Hebreus. Hebreus. O autor aos Hebreus. Dessa carta ou desse sermão. Alguns acreditam que é um sermão. Hebreus no capítulo 11. Ele dedica esse capítulo. Inteiramente para o tema da fé. E ali tem vários ensinamentos. Eu encorajo você. Desafio você. A ler esse capítulo na sua casa. Mas Hebreus capítulo 11. No versículo 6. Ele fala de fato. Ou seja. Concluindo. Olha só. Cheguei a essa conclusão. Dizendo. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus. Creia que ele existe. E que se torna galardoador. Dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus. Seja por meio da oração. Seja por meio da comunhão. Nós temos que crer. Confiar que Deus existe. A melhor ilustração sobre fé. É essa que você já deve ter ouvido. Quando você chegou aqui. E você se assentou em uma dessas cadeiras. Ninguém pegou a cadeira. Levantou. Viu se os pés estavam firmes. Quem sabe você trouxe uma chave de fenda da sua casa. Para apertar melhor os pés da cadeira. Caso eles estivessem soltos. Ninguém fez isso. A não ser se você for um pouco lele da cuca. Ou doente. Mas eu sei que não tem ninguém aqui assim. Ou seja. Você chegou e apenas se assentou. Você confiou nessa cadeira. E as vezes a gente cai do cavalo. Cadeira quebrada. Você cai. Você se patifa no chão. Mas você hoje não aconteceu para ninguém isso. Graças a Deus. Você se assentou. Você se entregou. Fé é isso. É confiar. É se entregar. É se descansar em Deus. Totalmente em Deus. E somente nele. Muitas vezes nós pensamos que fé é uma performance. Que eu desenvolvo. Eu adquiro. Não. Fé é como se fosse uma semente. Deus planta em nosso coração. Cabe a mim e a você. Nutrimos ela. Cuidarmos dela. Fortalecemos dela. Como? Quando lemos a palavra de Deus. Quando ouvimos testemunhos como esse que nós ouvimos hoje. Nossa fé é alicerçada. Quando Deus nos dá experiências. Sejam boas ou ruins. E nós somos provados em nossa fé. Nossa fé é nutrida. Nossa fé é fortalecida. Mas é ele que é o doador da fé. Fé é um dom de Deus. Deus é que nos dá. Nós temos que desenvolvê-la. Há situações diversas na nossa vida. E fé. E obras. Mas o autor Tiago. Quando ele escreve a sua pequena carta. Ele fala assim. Olha. Mostra-me a tua fé. Sem obras. E com as minhas obras. Te mostrarei o tamanho da minha fé. Preste atenção. Ele desafia. Mostra a tua fé. Que não tem obras. E com as minhas obras. Te mostrarei o tamanho da minha fé. Fé tem que ser operosa. Fé se vê. Se enxerga. Se toca. Lembra aqueles amigos. Que levaram o seu amigo paralítico. Os quatro. Que levaram ele na maca. Para ver Jesus. Descer do teto. Aquele enfermo. Aquele paralítico. O texto fala. Vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé daqueles homens. Era uma fé operosa. É uma fé que se destacava até mesmo nas nossas ações. Não é pelas obras. Mas uma fé. Ela é operosa. Ela produz obras. Sola. Fide. E o último sola. É o soli deu glória. Soli deu glória. Pode colocar no telão. Somente a Deus. A glória. Esse é como se fosse o resultado de todos os outros. O sola a escritura. Somente a escritura. Solo os cristos. Somente Cristo. Sola a gratia. Somente a graça. Sola a fide. Somente a fé. E agora soli deu glória. Primeiro Samuel capítulo 2. Versículo 2. Você não precisa abrir. Eu vou ler para você. Diz. Não há santo como o Senhor. Porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Do Velho Testamento ao Novo Testamento. O nome do Senhor foi exaltado. A glória dele foi excelso e sempre será. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória tem que ser dele. Somente dele. Mas quando nós não entendemos. Que nós temos que mergulhar na escritura. Que nós temos que celebrar a graça. Que nós temos que desenvolver a fé. Que é Cristo que é a razão disso tudo. O nosso culto pode virar um entretenimento. Quando a glória não é de Deus. O crer vira uma técnica. Quando a glória não é de Deus. A fidelidade ao Senhor. É apenas um meio para alcançar a prosperidade. Quando a glória não é de Deus. A bondade que exercemos. Não serve apenas para massagear o nosso ego. Mas a glória tem que ser totalmente de Deus. Quando perdemos a autoridade da Bíblia. Cristo é deixado de lado. E o Evangelho é distorcida. Fé é pervertida. A glória não é dele. A glória é de um homem. De uma instituição. Deus nos chama. Nessa semana em que celebramos 502 anos de reforma protestante. Para olharmos para a nossa própria vida. Será que nós estamos em constante reforma? Será que esses cinco eslogans da reforma protestante estão trabalhando em nosso coração? Eu quero encorajar você. Nessa semana. A meditar sobre isso. Deus reforma a minha vida. Eu quero estar alinhado com a tua palavra. Eu quero compreender isso pai. Algo que aconteceu com homens tão corajosos. Mais de cinco séculos atrás. Que repercute, reverbera na nossa vida. Nós estamos aqui por causa disso. Nós celebramos o batismo de profissão de fé. Baseado nesses pilares da nossa fé. Mas que muitas vezes são deturpados. Muitas vezes estão no cinza degradê. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Assumimos práticas que são incoerentes com a palavra de Deus. Em reforma, desculpe o transtorno. Uma igreja reformada, sempre reformando.